E aí pessoal, aqui é o Ramudo, então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vou tentar jogar um draft da Ikoria, trazer um conteúdo diferente para o canal. Curto bastante draft, né, para dar aquela, como você diz, jogar, sair um pouco da mesmice que tem dos outros formatos, né. Certo que em um certo momento tu vai achar um meta do draft, mas vai ser quase sempre diferente, então é mais legal jogar. Quero saber a opinião de vocês, se vocês curtem esse tipo de conteúdo numa arena, né, tipo um draftzinho, talvez até um campeonato, se tivesse eu jogo um campeonato standard, esse tipo de coisa. Não esqueçam já de deixar aquele comentário, se inscrever no canal, curtir. E eu acho que é isso pessoal, o stream é às oito e meia, né, só domingo, oito horas, desculpa, só domingo não tem. E... Eu tô perdido já, mas vamos começar a lembrar o fato. Não sei se eu vou dividir em duas partes, mas, cadê? Quick draft, quem, rapaz? Tem que achar as paradas, porque eu não sei onde é que tem. Então, o quick draft, o quick... Ah, achei o quick draft. Não dei rema mesmo. Eu acho que meu elo tá gold. Então, começar o draft. First pick, vou mudar o layout aqui, que eu acho mais legal assim. Então, first pick. Creatures you control. Have, blá, blá, blá. Mais dois, tá. Um. É bom essa criatura. Então aqui vai ser um vanilla, né, quatro, cinco. Destroy target creature, e eu vou pra removal. Então, eu vou tentar não explicar todas as cartas, vou ficar mais o meu pick, e talvez uma diferença entre outra carta, senão vai ficar muito longo, né, cara? Porque provavelmente a parte mais demorada é se ficar full, full explicativo. Daí vai de você, se vocês preferem full explicativo, vocês deixam no comentário. E daí eu faço, tipo, primeira parte draftando, segunda parte jogando, tá ligado? Mas aqui eu vou dar prioridade pra removal, né? Isso aqui eu vou achar bicho melhor, os bichos são bons, mas eu vou pegar remoção. Vou filmar, então. Então, aqui. Chegando na linha do preto, tem três cartas na minha linha de deck. Que é o que volta permanente pra minha mão. Pra minha mão. Tem o mutual destruction, que distrai uma criatura, né? Só que isso aqui é legal, tem as fichazinhas humanas, tem umas coisas que fazem humano. E tem esse bicho que é o que sacrifica. Entre esses dois, eu realmente não sei qual que é melhor, cara. Esse bicho aqui geralmente apela, mas eu acho que esse aqui vai ser melhor. Foda, cara. Será que é melhor? É... Vou deixar um print screen e depois perguntar pro amigo meu, que ele tá jogando bastante. Ele até pegou... Um abraço pro curso. Pegou o Mítico no draft. Vai jogar o campeonato, aquele... PPTQ? Ou é PPTQ, eu acho, pelo Arena. Então ele saberia melhor, né? Porque Second Pick... Ah, eu adoro esse bicho, eu gostei bastante desse bicho. Mas eu vou tentar algo diferente, vamos pegar algo recursivo. Tá. Vamos lá, então. Eu acho que... Vamos ver. Isso é tudo fraco, tem um land vermelho e branco. Papá... Duas mães, duas mães, duas mães, duas mães, duas mães, duas mães, duas... It's blocking. Vou pegar a... Essa menina aqui. Bird. Periquito. Ela dá draw e é bom. Eu acho um Farfinder. Algo assim. Tá. Tá aqui. Beleza. Tamo no azul e preto. É foda que eu não consigo castar esse bicho no... Na... No braço. Tá, isso aqui eu acho que é a melhor carta. Vamos priorizar as removas. Por mais que seja um horror de mana, São remoções, né? Tá. Criatura ganha... Criatura ganha... Criatura ganha... Criatura ganha... Tá. Aqui tudo é meio ruim. Talvez a melhor carta seja o ovo ou o Slip Dart. Eu vou pegar o ovo. Eu já tenho duas criaturas. Não é muito forte esse ovo não. Vocês não jogam. Vamos ver. Ah, essa criatura é muito boa, cara. Eu tava... Eu joguei o RPTQ do seu lado, né, velho? E joguei contra o lixo. Que é um jogador conhecido do BR. Cara, ele me cagou de pau, velho. Só com esse bichinho aqui. Fazer esse bicho aqui... E pau. Mutava e me cagou a pau. Ele conseguiu atacar e bloquear, né, cara? Então vamos ver aqui. Jungle Hollow ou eu vou ver o Wilds? Jungle Hollow eu consigo dar o Splash pra verde caso eu precise fazer o bicho, né? Agora que eu vi que a minha cara tá em cima de algumas cartas. Vamos ver como é que eu posso mudar. Mudar pra cá. Depois na hora do jogo eu tiro. Ah, iniciante é? Foda, pessoal. Vamos lá. Então eu vou pegar o... Jungle Hollow... Não, peraí. Eu não vou ver o Wilds. O Wilds. Vai abrir mais possibilidades. O bicho é bom. Se o cara ratear eu vou começar a comprar carta. E eu tenho esse aqui que dá a Menace, então dá mais uma evasão. Eu tô mais no azul, né? Preto, talvez. Bom. Vou pegar então o... O Lurking Dead Eye. Que é uma remoçãozinha. Aqui... Sim. Vou pegar a Lend, cara. Esse bicho aqui é muito fraco. Mais que seja das minhas cores. Primeiro pack. Se faltasse o bicho, tudo bem. E dá pra pegar... O bichão aqui. Também não é muito bom, mas... É criatura, né? Lend... Não sei se isso aqui é bom, mas eu vou pegar a Lend. E o Unlikely Eight. Mas eu vou botar pro side A aqui. Side. Segundo pack. Mythos of Vardrock. Vardrock. 5 dedos. Não vou nem... Pelo cojitar que tá no vermelho. Eu não vou querer. Cara, as duas melhores cartas... Acho que é pra minha cor, né? Farfinder. Vai ser um bicho que vai buscar a Lend, então vai melhorar. E tem essa Remover. Eu acho que eu vou na Remover. Eu acho que essa Remover é boa, cara. Mas não tá nas minhas cores. Vou pegar a Remoção. Começar de Remoção, porque nem sempre eu consigo. Caralho, quanto cara tá boa. Return Targeted Critics. Do it. Fight to Untargeted Critics. Cara, por enquanto eu não tenho nenhuma criatura muito boa, né? E eu acho que isso aqui é mais legal numa Shell de Cycling. Tipo, tem uma Worm 77 que tu cicla. Tem, eu acho que outro... Tem os Dinossaurão, não sei... Oito Mana, não sei o que. Mas se eu pegar esse preventivo, assim, vai que eu venho a carta. Porque, no geral, eu acho que as melhores cartas são essas 3 aqui, ó. Bicho, eu gosto. Vou pegar ele. Vou pegar, vou tentar ir no lado do Mutate. Pra... Soit Depth Touch. Peso Morto. Trap. Vou pegar um Peso Morto. Ele Removal. Fica safe. Ah, esse bicho tá bom pra caramba, né? Mas tem outra... Outro Flyer. Vou pegar, então. Fazer aqui. Hum... Cartas meio fracas. Tem o Blitz Leach. Que é a melhor carta. O melhor dele não ser muito boa também. Dez Mana. Meu Deus. Vou pôr isso no baralho, não. Tá certo que... Não, é Choice of Flying or Rexproof. Daí teria que... É, se fosse voar e a Rexproof era muito forte. Mas eu acho que o pior que deve ser a carta que eu tenho que pegar. Vou pegar outro... Tem que ser muito... Vermelho-Azul. Um Pingulim aqui. Pegar o... Isso aí. Fraco também, né? Maluca, né? Verde e azul. Verde e azul é bom. Melhor que... Melhor que o resto. E... Dart. Tá, tá, tá. Voltou a... Voltou a... A longa. Que é o nome da carta. Isso aqui não vale a pena, não tô ciclando. Então, KeepSafe, Couside. Tá um Escape. Never Recycle. Ah, não é um deck cycle, mas tô pegando. Um ovo. Uma... Uma... Connection. I create... Two different scales. É bom? Green Dancer. Será que isso é bom? Menace Death Touch. Life Link. Menace Death Touch. Parece um negócio meio forte, né, cara? Um Far Finder. Não sei se eu vou precisar. O bicho é bom também. Esse quatro. Pega Land. Tem Land. Isso aqui, geralmente, não volta. Será que é melhor? Acho que isso aqui eu vou pegar esse. Vou testar. Far Finder é legal se tá fazendo a terceira cor, né? Com certeza eu vou pegar a Removal. Por mais que tenha muita carta, ele tem um Herald. Então, eu vou pegar um Heartless Act. Vamos lá. Frost Links. Tapa Criatura. Nas minhas cores. Vamos focar nas minhas cores. Isso aqui dá pra pegar, mas não sei se eu vou usar. Isso aqui é interessante. Posso mutar e negativar as cartas do cara. É uma remoçãozinha. Melhor que o ovo, por exemplo, no meu baralho. Eu vou pegar, mas eu acho que não é bom no meu baralho, não. Tá. Dá um... Ambush. Não sei se eu quero isso. Tem essas duas só. Vou pegar aqui no Cycle. Eu não vou querer outro. Daqueles ali. Ó. Outra dessa. É forte, cara. Landzinho. Far Finder não voltou. Acho que eu já tenho bastante remoçãozinha. Acho que eu não vou precisar disso. Vamos ver. Vou pegar os land, né? Vou pegar os land, né? Fizinho. Apaiar os bot. Acho que é contra bot esse. Não é player. Vamos ver. Fogate em filmes. Cara tá boa no pauper. E é drop que eu não quero. Opa. Sideboard. Aí acabamos o draft. Assim é melhor deverá. Entender como é que puxa isso mais pra cima. Tem a ser positivo. O Atel deu 40 cartas certinho. 17 criaturas. 6 não spell. 17 land. Tem uns land que eu não preciso, né? Só preciso da... Não preciso. Ali colocou duas florestas. Também não preciso de floresta. Tranquilo. couve. Eu não preciso. Vamos adicionar... Filha. Ainda diferente aqui. Tá? Deixar estranho. 3. Eu preciso de mais... Preta no início. Uhum. Cara, eu acho que minhas criaturas estão... Podre. Eu não parei pra prestar atenção. Fazendo rápido. Esqueci dever, né? Cara, eu podia ter pegado outro desse. Deveria ter pego, na verdade. Cairia bem junto com os... Com os outros bichos. Cara, eu acho que eu não preciso de outra azul. É. Só uma preta. 8 land preto. 6 azul. Tudo é azul. Tem uma evolve rewards. Não sei. Geralmente... Só pra falar, acho que não precisa de evolve rewards, né? No deck duas cores, evolve rewards seria bom no deck três cores. Só vai me atrasar um turno. Mais um. Nós vamos usar as ilhas do John Lennon. É. Aí... Tá. Tá aqui o deck. Então... Vamos começar. Bom, pessoal. Tive que... Tá uma cortada aqui no vídeo. Tendo almoçar. Voltei aqui. Fiz uma troca. Tirei o pangolinho aqui. Coloquei mais uma spell que eu tava... Opa, adicionei uma carta e agora... O que que eu adicionei? Carta aqui. E tava... 16 bichos, 7 não criaturas. Daí eu acho que isso aqui pode ser melhor. Pra tentar encaixar uma kill. Até mesmo ciclar, né? Se eu precisar. Vamos pra porrada. Tá aí dentro. O play. É bom que acha rápido o partido aqui nesse... Carina. VDB. Deve ser a sigla do nome do cara. Vamos ficar. Tem removal. Tem um egg. Pô, isso aqui é da hora, meu. Tu faz um bicho 5-5 ou menos. Claro, o cara pode ter uma remoçãozinha pra dar aquela atrapalhada. Mas vamos dá-lhe. Tá? Ó. Cartarugão. Beleza. Como meu jogo tá baixo. Tem game play. Áudio. Comentado no som. E, ó. Passar. Vou mandar o marcador. Tá. Isso é problemático, né, cara? Tem que... Ixi. Tá aquela cicadinha? Eu vou passar. Porque eu acho que ele vai querer dar... O... Ué. Aqui eu arrisco. Pode ter. Se ele tiver uma counter, bounce. Eu não faço ideia se tem bounce. Counter eu sei que tem. Então... Vou fazer isso antes do block. Será que é um erro fazer isso antes do block? Provavelmente. É que eu não quero perder o bicho porque... Tô com receio. Mas tá indestrutível. Qualquer coisa ele vai ter que usar alguma espéltica. Efe deu bom. Ah, é. Tomando um mirror de lontra. Uhum. Vou aproveitar. Over. Start o tarugão. Ah, não. Com certeza esse cara tá... Eu vou dar no ataque. Com certeza esse cara tem uns mutate devoir e tal. Aí, ó. Sabia. Meu Deus. Tem um contador. Eu não mato mais a carta dele. Ah, eu tomei no cu. Aí, eu tomei no cu. Target... Destroy target creature. Ah, eu devia ter usado o linds, cara. Vamos fazer aqui, então. Uhum. Death touch. Menace. Submit. Não sei se eu ciclo isso, cara. Não vou ciclar. Se eu comprar um linds, eu já posso usar. Ele tá numa cor que não mata bicho, pelo menos. Mas double draw por turno é pesado, por exemplo. Exato. Essa carta é muito boa, né? Ah, desrespeitei. Pensei que ele ia dar, tipo, mutação pra... Pra dar fly. Vamos ver. Vai tapar meu bicho. Vou tentar ir no... No agro. Põe uma cartinha. Vou bater. Tenho, querendo ou não, uma remoção, né? Tipo, esses bichos não tem marcador. Beleza. Cara. Acho que o certo é passar. E dependendo do que ele fizer, eu faço o 3-3 fly. Então, o meu poder na mesa é alto, cara. Ó, isso aqui pode. Possivelmente ganho o jogo isso aqui. E... O D-Rex Proof é chinelagem. Dá voar. Dá voar. O D-Rex Proof. Deixa eu ver uma coisa. Ah, não. Se ele atacar, ele morre. Tá certo. Ele ataque. Beleza. Os dois tem menace. Que roubado isso, cara. Aqui é um erro. Aqui, tipo, tu ataca primeiro, né? Ver o que tu vai comprar. Seu objetivo era atacar, tá ligado? Ó. Tap two. One. Two. Não pode bloquear. Tomou oito. Eita. Good game, dai. Vamos lá. Vitória. E o som desse jogo é dez vezes melhor que o do Mol, cara. Ó, tá o foi. O do Mol e a tal os... Tec. Tec. Vamos pra próxima. Um zero. Tá, a pessoa que faz lento que é spell them for... Tap them for starting. O bagulho tem auto-tap, mas ele tá... Ali, mudou a fala. O bagulho tem auto-tap, mas ele tem dica a virar os lend antes de fazer as espinhas. O bagulho tem auto-tap, mas ele tem auto-tap. O bagulho tem auto-tap. Pode ser? Pode ser? Ai, ai. Vamos procurando. Aqui. Tua partida, Busker. One to the hundred. Bamba. Que mãozinha cansada. Depende de... Depende de... A... 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 Cara, tem um drop-6? Eu... Nossa. É, draft é ruim moligar, cara. Não curto moligar, não. Não com uma mão... Eu tava no draw, eu tenho uma removal, eu tenho... Se eu fizer... Land, Land... Vou ter uma coisa, eu vou bater uma. Vou ter que ciclar essa carta, velho. Joga. Fazer aqui e passar. Eu passei o ciclo, né? Eu já baixei a lente. Gente, no Saurão, velho. Cara, vai reviver essa parada. Tô sentindo que vai reviver. Vai azicada agora. Uhum. Eu vou bater aqui. Eu troco aqui porque... Sem problema. Eu não tenho nada na mão. Isso aqui vai ser melhor. E depois eu faço Frost Links. Tapa o Blocker. E ganho um draw. Claro que se ele matar... Fudeu, mas... Aí, olha. Ele não pode nem atacar. Tô falando. Vou ser um Menace. Comprar um terreno, por favor. Entende isso? Mas é, né? Isso aqui era a minha saída... Pra... Tapar esse bicho por um turno, né? É, 11 e 11 GG, né? Se ele reviver. Ah, eu tenho o 4 mana destroy. Olha. Vamos lá, né? Vamos pro combate. Aqui tem The Flash. Tem o... 4 e 2. Ah, é possível que ele tenha aquele 4 e 2. Eu não tenho nem o que fazer. Problema. Troquei. Não tinha. Tem um tap criatura. Tá. Vamos fazer isso aqui pós fase. Dar a Life Link pra minha... Lontra. E ganha o marcador. Caso ele tenha Heartless Action no baralho dele pra destruir criatura com o marcador, não vai. E vai puxar o bicho e vai lutar. Cara, onde é que sai aquele aí? Vai ter o... Será que ele vai ter o ultimato? Tá bizarro. Que ultimato esse baralho do cara, hein? I can't feel. Vai dar o ultimato perdidaço. 2. Aham. Fez um Firefighter. Beleza. Ai, ai. Parece um terreno pra conta. Bate 3. Eu tenho algumas emoções que não funcionam. Pensa. O cara tem... Mas eu vou matar o bicho dele em resposta. Ele não faz a habilidade. Importante. Pô, de novo. Tá com o cara que tem o... Pô, não vou ter alvo pra isso, cara. Lá, isso. Aí. Tô pensando. Se eu dou... Tapo isso aqui. Dou um peso morto. Eu acho que vou tapar e dar um peso morto e vou pro agro. Vai tá a 1, ó. Foi a 3. Pra qualquer bicho voador eu ganho o jogo. Mais uma mana branca ele poderia dar ultimato. Vai ter uma mana preta e sacrifica e destrói. Aí ferrou também. Tem que pensar que eu tenho dois daqueles bicho voador lá. Então é bom eu deixar ele com 3 de vida e se eu pegar desprevenido, dá-lhe bom. Tá, beleza. Sacrificar uma criatura. Sacrificar o ovo, né? A criatura é mais fraca. E voltou um granite. E se ele não fizer outro bicho é GG. Destrói. E a gente bate. GG. Vai a 2, 0. 2, 0. Tô topando até de rank aqui, cara. Fold 2. Se eu ganhar mais duas vai ser por isso daí a outra parte eu posto amanhã. Mais duas partidas. Uma, duas. Pra... Acho que já vai ficar longo o vídeo, né, cara? Então vamos lá. Contra o Dragon Guy. Ó, 94. O ano que eu nasci. Gostei, gostei. Duas, duas. Tô no play com duas. Lontra. É Lontra ou eu tô confundindo o nome? Mas acho que é Lontra. E tem uma removal. E uma mamba negra. Ih, só alegria. Eu preciso comprar a quarta banda nele aqui. Deixa eu ver uma coisa. It creature. Aff, eu não vou respeitar. Disrespect. Dei, meti um disrespect. Se ele tiver um... O que... Dá voar. Se ele tiver o que dá voar. É nessa combinação de cor... Meu Deus. É, o que que eu descarto? Caralho, foi rápido. Eu acho que é a minha pior carta. Ah, esse bicho é bom. Mas o resto também é muito bom. Eu vou ter que dar Heartless Act. Pês rápido, hein, cara? Cartou um Frost Link. Beleza. Draw por Draw. Se eu fizer outra... Ele mutar de novo. Que que pode dar errado? Isso não tem um computador. Tá, eu vou matar agora. Destroy target creature if no counters. Precisava ter comprado uma banda. Aqui é aquela jogada close, né? Eu poderia fazer outra. Não seria ruim. Porque se ele mutasse de novo, Eu ia descartar qualquer besteira. E daí eu podia matar e comprar duas cartas. Mas eu acho que ele tem removal. Porque ele descartou um bicho, né? Ah, eu te teria dado muito bom, cara. Se eu fizesse o bicho. Eu ganhei errado. Tem que ter outra removal, cara. Flash? Ciclar. Vou comprar um peso morto. Um ataque. Esperar aqui. Que eu vou ter... Dois bichos legais. Tomara que ele... Aqui, ó. Aqui vai ser legal, ó. Se eu... Se eu mutar na Mamba... Na Zagoth. Na Cobra. Ou a Mamba negra. A Mamba negra é um desgraçado. Porque parece mesmo. Cara, por que que ele não usou... Ah, ele tá sem land. Aí deu ruim pra ti, velho. Deu muito ruim. Mutar. Tá aqui. Over. Eu vou matar esse bicho por mais que o ovo... Seja provavelmente... A... O jeito que ele quer voltar pro game. Porque parece um deck de mutate. Só que... É. Ele vai bloquear. Meu medo era ele trocar aqui. Eu acho que não ia valer a pena. Tô comprando mais carta. Ele pode mutar... É com três, mano. O cara deu uma zicadinha forte aqui, cara. Um... Uhum... É esse... Essa aqui é a mão. Esse é do Bão. Aí comprou. Já dá voar Eu acho que eu vou Botar a minha Ah não, mas aqui eu compro carta Ih, dou menos 2 Não, não vale a pena 4, 4 voar, ameaçar Não faz nem sentido Vamos bater Caso ele queira Caso ele queira atacar Ele vai ter que ter uma remova Esse tipo de coisa Não tem como ele atacar Ele tem 2 devido Eu tenho 2, 2, 2 Acredito que essa só tem ido bem Porque ele deu essa zicada Procura o sapo em campo Ele tem aquela outra arte E no grave ele tem essa arte Do normal dele Legal Essas cartas assim Já estão gerando muito Gera muito valor Quando tu encaixa bem A mutação Aí ó Mais uma vitória Vamos lá 3-0 3-0 Ó Mythos of Detroit Beleza Pra quarta A partida Contra o Creepy Cozy Ah, tem remoção O cara tá no draw Eu tô no draw Então eu tenho tempo Com duas remoçãozinhas Passar Descansar Deso morto Isso Acho que pode ter O V verde Eu não lembro se eu tenho um drop 2 Então acho que eu tenho um drop 2 Não, mas dá pra esperar Um Dedano Perdei pra um Dedano É Que agora vale Não sei Agora eu vou matar Vou matar Porque no turno 3 Eu Esse bicho Eu vou fazer turno 3 Talvez eu devia ter dado Easy Prey, né Ah, mas aqui ó Não lembro se muda o custo Cara, eu vou Matar isso aqui Perigoso esse bicho Só porque é perigoso Porque ele muta Numa criatura muito forte Vou dar abertura Pra jogar das boas dele Então o Bore é forte também Vou fazer aqui Fazer Life Link E... Menos Tem vermelho Provavelmente vai ter Alguma remoçãozinha Vamos fazer parte Nessa cara Pôs uma vermelha Vai ter Ah, é profundo Tô viajando Tomei um do que? Ah, dá um bichão lá no início Vamos passar End Turn Tem um Cara, deu aquela frutada boa Vamos tomar Quero fazer o bicho no passe Vamos ver se ele vai matar Anular Cara, tem que ter remoção da mão Ou o Mutate Ficou com medo De dar Mutate Vamos ver se ele vai matar O meu bicho Entido, né cara Vai tá um bicho 6, 7 Voar Bater 3 Caralho Anulou minha melhor criatura Eu vou acreditar Que isso aqui vai dar Um Life Link Tem que acreditar Minha única saída Uhum Peraí uma coisa Agora tá certo É outra parada E fodeu Vai ganhar 3 de vida O cara deve ter mais uma bomba Não Mais uma parada Dá logo A tua remova Return Target Creature Aflachou Beleza Devolveu pra mão Eu deixei devolver Porque se não ia ficar o Shark na mesa Valia a pena Podia ter matado o bicho Antes dele Fui a 3 Fui a 3 Não quis bloquear Deixar pra esse bicho bloquear E passar Acho que eu fiz errado Deve ter feito no combate Agora se eu tiver uma remova o feitiço Fodeu Um bagulho tapa Tá ligado Aí acabou pra mim Ah meu, daqui é dependente daquelas criaturas com draw Isso aqui Isso tem que fechar Um lontrinho Early game Beleza Parado Vai atacar, será? Uma lontra Agora a questão de Enes Flash Cara, aquele bicho ali ia ficar grande Ih, agora começa o flood do arena, né cara WTF Vamos bater aqui Beleza Ah, eu matei a lontra ali, ó Caraca, mano Batei o bichinho, quer dizer Desculpa Esse vídeo Isso tá chato O cara vai pegar a land Ah, coisa mais chata Cara, eu vou bater só com esse bicho aqui O que vai tomar? Vamos aproveitar Tô atrás, tá ligado? Tô mudando esses danos e tal Até porque se ele ataca é bom pra mim Eu não vou Eu não quero Gastar o O meu bagulho É a busca além de desgraça Vou fazer mais um bicho Eu não quero, tipo, gastar Pra o cara pegar dois terrenos, tá ligado? Vou dar mais dois mais zero E o cara Ah, beleza Vou pegar dois terrenos aqui Não Você comprou alguma besteira, pelo amor de Deus Ah, não Agora ele tem que ter uma carta Meu senhor Fight Então Ele não tem um mano Tá, isso aqui vai Tá boa, né? Vou dar mais dois mais zero Destrutivo Que daí ele já não ataca Agora a salvação é um bagulho Quatro humanas Deixa tapado ele Com o terreno Serve também, né? Vamos lá no Atex Eu vou ter que bloquear, né, cara Ganhar um de vida Ah, eu tenho aquele que volta permanente pra mão, cara Ih, tá louco Aquilo lá Vai ser muito foda se eu comprar É bom baixar os lentes por causa dele Ele não atropela, né? Coloque Coloque no ovo mesmo Me turn Mais um Mais um Beleza Jogo complicado Vamos lá Tem uma remova na mão? Ele tinha a dele Ai, que sacanagem Nossa, aí Comprou antecipite Ele tava bem de Das cartas Tá, agora não tem como Outro pegou uma remova Ou um bicho bom É, né? Acho que é isso Agora sou obrigado A bloquear todos, cara GG Eu não troco com nada Tá Ah, tamo 3-1 Mas foi Eu ia ter visto o meu draw antes Faltou Essas lontrinhas aqui Tem que vir early game, cara Teria dado muito bom Matamo 3-1 Vou parar por aqui Vou parar por aqui O vídeo, pessoal Então vai ser O vídeo de hoje Vai ser até aqui Amanhã eu vou jogar O resto das partidas Espero que vocês Curtam esse tipo de vídeo Trazer mais pro canal Deixar, como falei O pauper mais pra stream Pra tentar fazer Essa variedade De gameplay Por favor, né? Comentem aí Se vocês estão curtindo Pessoal Isso vai ser importante Se vocês gostam de ver Tá? Valeu e Até amanhã Com a parte 2 do vídeo Tchau Tchau Tchau